Companhia do Máximus de Arasatuba Campeão de 29 motos, 4 automóveis, 2 caminhonetes Ele é tetracampeão aqui Ele quer o Penta, ele quer o Penta aqui Simbora! Abriu o lançou no problema do Máximus, é você! Ele é o pitbull na contra, mão entrou rodando, levanta, administrando o rodou pra trás na contra Parando no goi, pula fora de lá! Almir Cambra É, e o pitbull provou que quem é problema dentro dessa arena é ele E joga a responsabilidade em cima de quem tá na frente dele E olha a facilidade, o animal girando de contra mão O animal completo, pulo, giro, coice, intensidade, vai ser avaliado! O Mundo Country Brasileiro, presente em Louisiana 2014 Vamos conhecer a nota do calcói, tudo de bom na festa!